Pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um simulado do DETRAN. Que ainda não for inscrito no canal, inscreva-se para receber grátis um PDF com 100 questões, mas cobrada na prova teórica do DETRAN. Faça seu comentário solicitando o PDF que estarei enviando. É só mandar o e-mail e vamos iniciar o nosso simulado. Questão 1. Qual é a placa Pista Inregular? Vamos lá. Temos a letra A, a placa letra B, a letra C e a letra D. Vejam a questão e a alternativa correta é a letra... Veja aqui que a pergunta é qual é a placa Pista Inregular? A alternativa correta é a letra D. Esta aqui é a Pista Inregular. Esta aqui é uma placa de advertência. Veja que tem ondulações na pista. Então, Pista Inregular, alternativa letra D. Questão 2. Qual é a placa saliência ou lombada? Temos a placa letra A, temos a placa letra B, a placa letra C e a placa letra D. Vejam a questão saliência ou lombada. E a alternativa correta é a letra letra A. Aqui temos a placa saliência ou lombada. Veja que forma uma lombada. Lombada é mais popular, mas também pode ser o nome saliência. Questão 3. As características de um veículo podem ser modificadas quando... Letra A. Houver prévia permissão da autoridade de trânsito. Letra B. O veículo tiver certificado de registro e licenciamento em ordem. Letra C. O proprietário cansar da cor do modelo. Letra D. Sofrer um acidente grave. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra A. Houver prévia permissão da autoridade de trânsito. Letra C. O veículo tiver o certificado de registro e licenciamento em ordem. Letra C. Qualquer alteração nas características originais do veículo deve ser comunicada e aprovada pelo Departamento Estadual de Trânsito, que é o DETRAN. Além disso, algumas modificações exigem certificado de segurança veicular, o CESV. Os veículos de representação pessoal do Presidente da República e Vice-Presidente da República serão identificados através de placas que terão as cores... Letra A. Fundo cinza e dístico preto. Letra B. Fundo amarelo e dístico preto. Letra C. Fundo preto e dístico branco. Letra D. Verde e amarela da bandeira nacional. Letra D. Verde e amarela da bandeira nacional. Letra C. Vamos ao artigo 115 do CTB, parágrafo 2º, que diz... As placas com as cores verde e amarela da bandeira nacional serão usadas somente pelos veículos de representação pessoal do Presidente e do Vice-Presidente da República. Veja aqui, pessoal. Os veículos de representação pessoal do Presidente da República e do Vice-Presidente da República serão identificados através de placas que terão as cores. Então, continuando aqui, pessoal. Também dos Presidentes do Senado Federal e da Câmara dos Deputados, do Presidente e dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, dos Ministros de Estado, do Advogado-Geral da União e do Procurador-Geral da República. Esses aqui, pessoal. Esses aqui, que estão no artigo 115, terão a placa com as cores verde e amarela da bandeira nacional. Vamos à próxima questão. Questão 5. O que fazer ao se aproximar de um cruzamento? Letra A. Acelere para atravessar o cruzamento antes que os outros veículos cheguem. Letra B. Reduza a velocidade e pare, se necessário. Letra C. Pare-se no cruzamento, mesmo que os outros veículos estejam parados. Letra D. Todas as anteriores. Vejam a questão. Veja as alternativas. Marque uma delas. A alternativa correta é a letra. Letra B. Reduza a velocidade e pare, se necessário. No CTB, artigo 44, está escrito. Ao aproximar-se de qualquer tipo de cruzamento, o condutor do veículo deve demonstrar prudência especial, transitando em velocidade moderada, de forma que possa ter seu veículo com segurança para dar passagem a pedestres e a veículos que tenham o direito de preferência, de forma que possa deter, deter, pessoal, parar o veículo, no caso. Veja que aqui está falando. O que se deve fazer ao aproximar-se de um cruzamento? Então, a resposta correta é a letra B. Reduzir, no caso, a velocidade e parar, se necessário. Veja aqui que, de acordo com o CTB, no artigo 44, a resposta correta é a letra B. Vamos à próxima questão. Questão 6. Ao conjunto de órgãos e entidades da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, denominamos, letra A, Sistema Nacional de Trânsito, letra B, CONTRAN, letra C, CENTRAN, letra D, JARI. E, vejam a questão, e a alternativa correta é a letra A, Sistema Nacional de Trânsito. Vamos aqui uma dica. O Sistema Nacional de Trânsito, SNT, é o conjunto de órgãos e entidades da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, que tem por finalidade o exercício das atividades de planejamento, administração, normatização, pesquisa, registro e licenciamento de veículos, formação e habilitação e reciclagem de condutores. Então, ao conjunto de órgãos e entidades da União, dos estados e do Distrito Federal e dos municípios, denominamos de Sistema Nacional de Trânsito. Vamos à próxima questão. Questão 7. A fixação, mediante normas e procedimentos, da padronização de critérios técnicos, financeiros e administrativos para a execução das atividades de trânsito, é um dos objetivos básicos do letra A, CONTRAN, letra B, Sistema Nacional de Trânsito, letra C, CENTRAN, letra D, DENATRAN. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra B, Sistema Nacional de Trânsito. Aqui, pessoal, já é a dica anterior. Aqui fala a fixação, mediante normas e procedimentos, da padronização de critérios técnicos, financeiros e administrativos para a execução das atividades de trânsito. É um dos objetivos básicos do... Veja que fala objetivos. Então, é um dos objetivos do Sistema Nacional de Trânsito. Questão 8. Dentre os órgãos e entidades que compõem o Sistema Nacional de Trânsito, não se enquadra? Letra A, CONTRAN, letra B, Polícia Rodoviária Federal, letra C, CONTRADIF, letra D, Nenhuma das Alternativas. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra D, Nenhuma das Alternativas. Cuidado, pessoal, aqui na pegadinha. Aqui está falando não se enquadram. Essas aqui, todas elas se enquadram. Então, cuidado. Na negação, não, nunca, jamais. Então, vamos à próxima questão. Questão 9. A designação do Ministério ou órgão da Presidência responsável pela coordenação máxima do Sistema Nacional de Trânsito cabe ao... Letra A, Sistema dos Transportes, letra B, Presidente do CONTRAN, letra C, Presidente da República, letra D, ao Presidente da Câmara dos Deputados. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra C, Presidente da República. Aqui na dica, fala o Presidente da República designará o Ministério ou órgão da Presidência responsável pela coordenação máxima do Sistema Nacional de Trânsito, a qual estará vinculado o CONTRAN e subordinado o órgão máximo executivo de trânsito da União. Então, a alternativa correta é a letra C, Presidente da República. Veja aqui, o Presidente da República. Vamos à próxima questão. Questão 10. E a alternativa correta é a letra D, Política Nacional e Trânsito. Veja que fala dentre as várias competências do CONTRAN, que é o Conselho Nacional de Trânsito. Destaca-se o estabelecimento de normas regulamentares referidas ao Código, no Código de Trânsito Brasileiro. Então, o que fala aqui sobre o Código de Trânsito Brasileiro são as Política Nacional de Trânsito. Questão 11. A desobediência ao sinal vermelho ou a parada obrigatória é uma infração gravíssima e será punida com Letra A, multa e remoção do veículo. Letra B, multa apenas. Letra C, multa e apreensão da CNH. Letra D, multa e apreensão do veículo. Letra C, multa e apreensão do veículo. Geralmente, a palavra apenas leva ao erro, mas nem sempre, pessoal. Esta é a alternativa correta. É somente a multa, no caso da desobediência ao sinal vermelho ou parada obrigatória. É uma infração gravíssima, é sete pontos na carteira, que será punida com somente a multa. Questão 12. Um candidato à obtenção da CNH foi aprovado nos exames de habilitação e recebeu a permissão para dirigir. Letra B, ao final de um ano, tendo cometido uma infração de natureza grave, ele, letra A, receberá a CNH, a multa correspondente à infração. Letra B, terá de reiniciar todo o processo de habilitação. Letra C, será submetido ao curso de reciclagem. Letra D, manterá a permissão para dirigir por mais um ano. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra B, terá de reiniciar todo o processo de habilitação. Isso aqui, pessoal, cuidado, fala aqui de um candidato à obtenção da CNH, a Carteira Nacional de Habilitação. Ele foi aprovado nos exames de habilitação e recebeu a permissão para dirigir. Chama-se a PPD, Permissão para Dirigir. Mas veja que no final do ano, tendo cometido uma infração aí, tendo cometido uma infração de natureza grave, então ele terá de reiniciar todo o processo de reabilitação, de habilitação, perdão. Não somente de natureza grave, é a grave e a gravíssima. Uma das duas, ele vai ter que reiniciar todo o processo de habilitação. Questão 13. Estacionar o veículo no passeio, que é a calçada, ou sobre a faixa destinada a pedestres. É infração de trânsito com penalidade de multa e é considerada letra A leve, letra B grave, letra C gravíssima, letra B média. Vejam a questão e a alternativa correta é a letra B grave. Pessoal, uma dica, estude as infrações graves, estude também as médias e as leves e as gravíssimas. Uma dica nas gravíssimas, pessoal. Sempre que tiver uma questão falando sobre uma infração, se houver um risco de acidente de trânsito, no caso com morte, risco de morte, então já vamos na gravíssima, que geralmente 90% é a gravíssima. Mas aqui, no caso aqui, não está tendo risco de morte aqui. No caso aqui, a letra B grave. Vamos à próxima questão. Questão 14. Quando o motorista estacionar junto de hidrantes de incêndio devidamente identificados, terá como medida administrativa no CTB, no artigo 181 do inciso VI, letra A, recolhimento do CRLV. Letra B, letra B, retenção do veículo, letra C, remoção do veículo, letra de recolhimento da CNH. Vejam a questão e a alternativa correta é a letra C, remoção do veículo. Isso quando o motorista estacionar junto a hidrantes de incêndio devidamente identificados. Ele terá uma medida administrativa. Uma dica aqui, pessoal, sempre medida administrativa. Lembre-se disso. Começa com a letra R. Veja aqui, remoção do veículo. É uma medida administrativa. Questão 15. É madrugada e fim de festa na casa de um amigo. Além de estar com sono, você ingeriu bebida alcoólica, mas tem um compromisso logo cedo. Nessa situação, você... Letra A, lava o rosto e toma um café forte para poder dirigir. Letra B, bebe um Guaraná e sai em seguida. Letra C, toma um banho frio e sai dirigindo. Letra D, deixa o veículo e volta de carona ou de táxi. Vejam a questão, vejam a alternativa. E a alternativa correta é a letra... Letra D, deixa o veículo e volta de carona ou de táxi. Questão 16. É considerado infração gravíssima, penalidade com multa, apreensão e remoção do veículo. Letra A, fazer ultrapassagem em local proibido. Letra B, falsificar ou adulterar documento de habilitação e de identificação do veículo. Letra C, transitar em marcha ré em locais não permitidos ou em percurso com mais de 50 metros. Letra D, transitar ao lado de outro veículo, interrompendo ou perturbando o trânsito. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra A, fazer ultrapassagem em local proibido. Então, é considerado infração gravíssima e tem como penalidade multa, apreensão e remoção do veículo. Aqui, vamos à dica. Ultrapassar em local proibido é uma das infrações mais cometidas pelos condutores brasileiros. É uma manobra perigosa com risco de acidentes. É uma infração de natureza gravíssima com 7 pontos na CNH. Vamos à próxima questão. Questão 17. Deixar de retirar todo e qualquer objeto que tenha sido utilizado para sinalização temporária da via é uma infração. Letra A, grave. Letra B, gravíssima. Letra C, leve. Letra D, média. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra D, média. Vamos à dica. No artigo 226 do CTB, que é do Código de Trânsito Brasileiro, deixar de retirar todo e qualquer objeto que tenha sido utilizado para sinalização temporária da via é uma infração média. E a penalidade, multa. Veja aqui, pessoal, na letra D, média. Vamos à próxima questão. Questão 18. É permitido a todo condutor de veículo. Letra A, circular pela contramão de direção quando não existir local para retorno. Letra B, transitar em qualquer situação com apenas uma das mãos no volante. Letra C, transitar com o veículo falando ao telefone celular. Letra D, dirigir usando apenas uma das mãos somente quando fizer gesto regulamentar de braço ou mudar a marcha de câmbio. Letra D, dirigir usando apenas uma das mãos somente quando fizer gesto regulamentar de braço ou mudar a marcha de câmbio. Letra D, nesta situação aqui da letra D, é permitido a todo condutor de veículo. Vamos à dica. Segundo o Código de Trânsito Brasileiro, o CTB, em seu artigo 252, no inciso quinto, é proibido dirigir apenas com uma mão, exceto quando o motorista fizer sinais regulamentares de braço, mudar a marcha do veículo ou acionar equipamentos e acessórios. Neste caso aqui, pessoal, pode-se dirigir com apenas uma mão. Vamos à próxima questão. Questão 19. Quando o ciclista for passar por um veículo estacionado à direita da via, recomenda-se, letra A, utilizar a faixa da direita, mantendo uma distância compatível, redobrando a atenção. Letra B, utilizar o passeio e redobrar a atenção. Letra C, transitar pelo centro da via. Letra D, transitar em sentido contrário dos demais usuários da via. Vejam a questão e a alternativa correta é a letra. Letra A, utilizar a faixa da direita, mantendo uma distância compatível, redobrando a atenção. Aqui uma dica, o lado direito, na maioria dos casos, é mais seguro para os ciclistas, já que na pista da esquerda, os veículos geralmente circulam com maior velocidade. Vejam então, pessoal, Estamos falando aqui, quando o ciclista for passear, for passar, perdão, passar por um veículo estacionado à direita da via. Aí, neste caso, recomenda-se, utilizar a faixa da direita, mantendo uma distância compatível, redobrando a atenção. Vamos à próxima questão. Questão 20. Qual das afirmativas abaixo está errada? Letra A, ultrapassar pela esquerda sempre em locais permitidos. Letra B, os veículos de maior porte são responsáveis pela segurança dos veículos menores. Letra C, a ultrapassagem em pontos e em via de pista única e conduz o sentido de circulação é permitida. Letra D, ultrapassar pela direita somente quando o veículo que estiver à frente sinalizar que vai entrar à esquerda. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra C. Letra C, ultrapassar em pontos e em via de pista única e conduz o sentido de circulação é permitida. Está aqui, pessoal, está errado. Veja aqui, ó. Qual das afirmativas abaixo está errada? Então, vamos marcar a errada. Vamos à dica. O artigo 32 do CTB diz, o condutor não poderá ultrapassar veículos em via com duplo sentido de circulação de direção e pista única, nos trechos em curvas e em aclives sem visibilidade suficiente, nas passagens de nível, nas pontes e em viadutos e nas travessias de pedestres, exceto quando houver sinalização permitindo a ultrapassagem. Questão 21. O condutor e os passageiros não deverão abrir a porta do veículo, nem deixá-la aberta ao descer do veículo sem antes. Letra A, sinalizar sua intenção. Letra B, fechar os vidros. Letra C, se certificar de que isso não constitui perigo para eles e para outros usuários da via. Letra D, nenhuma das respostas. Vamos marcar a letra C, se certificarem de que isso não constitui perigo para eles e para outros usuários da via. E uma dica no CTB, no artigo 49, diz, o condutor e os passageiros não deverão abrir a porta do veículo, deixá-la aberta ou descer do veículo sem antes se certificarem de que isso não constitui perigo para eles e para outros usuários da via. Vamos à próxima questão. Questão 22. Em caso de acidentes, é obrigação de todos. Letra A, não prestar socorro. Letra B, prestar auxílio desde que não corra risco pessoal. Letra C, prestar auxílio mesmo com risco pessoal. Letra D, não chamar o resgate. Letra B, prestar auxílio desde que não corra risco pessoal. Isso aqui é em caso de acidentes. A obrigação de todos os condutores. Aqui, pessoal, uma dica. Prestar auxílio desde que, ao fazê-lo, o indivíduo não corra risco pessoal. A recomendação é sempre aguardar o socorrista para realizar o trabalho. Mesmo, pois mesmo que o intuito seja ajudar a vítima, pode piorar o caso ou colocar sua vida em risco, dependendo do tipo de acidente. Vamos à próxima questão. Questão 23, o estado do condutor é fundamental para que ele dirija com segurança. Assim, em viagem longa, é correto afirmar que... Letra A, o cansaço e o sono podem ser evitados se o condutor ingerir bebidas estimulantes. Letra B, o cansaço e o sono podem ser evitados se o condutor ingerir bebida energética. Letra C, estando cansado e com sono, ele deve parar em local seguro, descansar e dormir. Letra D, é melhor continuar dirigindo para chegar ao destino mais rápido, onde poderá descansar. Vejam a questão. Letra C, estando cansado e com sono, ele deve parar em local seguro, descansar e dormir. Comentário dos especialistas. Eles indicam que a melhor estratégia a ser tomada ao perceber que está sonolento é parar o veículo em local seguro e tirar um cochilo de meia hora. Parece pouco, mas esse período de sono será regenerativo e ajudará para que o motorista chegue ao destino em segurança. Questão 24. Para não correr o risco de aquaplanagem, deve-se letra A, evitar frear sobre poças d'água. Letra B, reduzir a velocidade e não frear ao trafegar sobre poças d'água. Letra C, aumentar a velocidade ao trafegar sobre poças d'água. Letra D, frear com antecedência e acelerar sobre poças d'água. Letra B, reduzir a velocidade e não frear ao trafegar sobre poças d'água. Então, para não correr o risco de aquaplanagem. Aquaplanagem, pessoal, é e também aparece sempre em provas também como hidroplanagem. São sinônimas. Pode ser aquaplanagem e pode ser hidroplanagem. É o deslizamento dos pneus em tempo de chuva. A água da chuva faz com que o automóvel derrape devido à aquaplanagem ou hidroplanagem. Comentário especial. A aquaplanagem é um fenômeno que pode causar graves acidentes de trânsito, pois pode levar à perda de controle do veículo, quando os pneus perdem aderência com a estrada devido à lâmina de água entre eles. Questão 25. Qual atitude o condutor defensivo deve ter quando o sinal luminoso abrir para o seu veículo e ainda existirem pedestres efetuando a travessia? Letra A, iniciar o deslocamento lentamente, pois o sinal já está aberto. Letra B, piscar os faróis e buzinar. Letra C, aguardar que conclua a travessia. Letra C, aguardar que conclua a travessia. Então, esta é a atitude correta do condutor defensivo. Ele deve ter quando o sinal luminoso abrir para o seu veículo e ainda existirem pedestres efetuando a travessia. Ele tem que aguardar que conclua a travessia. Questão 26. A conduta adequada e responsável do condutor, caso ingerir a bebida alcoólica, é Letra A, ingerir café para ficar acordado e mais atento. Letra B, tomar água, reduzindo a concentração de álcool no sangue. Letra C, lavar o rosto com água fria para ficar mais atento. Letra D, não dirigir em hipótese alguma. Vejam a questão e a alternativa correta é a letra D, não dirigir em hipótese alguma. Então, essa é a alternativa correta. A conduta adequada e responsável do condutor, caso ingira bebida alcoólica. Letra D, não dirigir em hipótese alguma. Questão 27. Especialmente à noite, ao sinalizar a mudança de direção ao dirigir, essa manobra será prejudicada, gerando risco de colisão com outros veículos, caso estiverem queimadas as luzes de Letra A, freio. Letra B, setas indicadoras de direção. Letra C, lanterna de posição. Letra D, ré. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra B, setas indicadoras de direção. Essa aí, pessoal, as setas indicadoras de direção. Especialmente à noite, ao sinalizar a mudança de direção, essa manobra será prejudicada, gerando risco de colisão com outros veículos, caso estiverem queimadas as luzes de setas indicadoras de direção. Se essas setas estiverem queimadas, pessoal, então pode gerar risco de colisão. Questão 28. Para evitar o ofuscamento da visão pelo farol alto do veículo em sentido contrário, o condutor deve tomar o cuidado de, letra A, desviar a visão para uma referência na faixa à direita da pista. Letra B, apagar totalmente as luzes do veículo. Letra C, acionar o pisca-alerta, comunicando a sua presença. Letra D, acionar o farol alto quando avistar o outro veículo. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra. Letra A, desviar a visão para uma referência na faixa à direita da pista. Então, para evitar o ofuscamento da visão pelo farol alto do veículo em sentido contrário. Então, o condutor, neste caso, se ele estiver sendo ofuscado, ele desvia a visão para uma referência na faixa à direita da pista. Questão 29. Assumir um comportamento seguro significa, letra A, olhar e ser olhado. Letra B, pensar e agir. Letra C, perceber os riscos e agir para evitá-los ou controlá-los. Letra D, olhar e sinalizar. Vejam a questão. Alternativa correta é a letra. C, perceber os riscos e agir para evitá-los ou controlá-los. Isso aqui é assumir um comportamento seguro. Questão 30. Em direção defensiva, o elemento básico, decisão, depende, letra A, somente, das condições do veículo e da via. Letra B, somente do tempo de experiência do condutor. Letra C, da habilidade e da experiência do condutor. Letra D, da habilidade, tempo e prática de direção, da previsão das situações de risco e do conhecimento das condições do veículo e da via. Letra D, da habilidade, tempo e prática de direção, da previsão das situações de risco e do conhecimento das condições do veículo e da via. Letra D, essa alternativa, essa alternativa correta, referente, é o elemento básico da decisão, depende da habilidade, do tempo e prática de direção, da previsão das situações de risco e do conhecimento das condições do veículo e da via. Letra D, geralmente, é a alternativa mais completa, pessoal. Sempre na dúvida, marque a mais completa. Pessoal, melhore o aproveitamento na prova do DETRAN, estudando os simulados. A prática leva a perfeição e aprovação. A prática leva a perfeição.